Ok, beleza isso aqui, hein pessoal? Então vamos dar continuidade, veja o que nós temos aqui, então a gente já viu como fazer para trabalhar, veja que ele usa MD aqui, certo? O que é exatamente esse MD? Até eu vou pegar aqui e vou copiar aqui para vocês o H1 aqui, que eu quero estar explicando para vocês exatamente o que é a parte do MD para vocês. É o seguinte, pessoal, isso aqui inclusive é muito interessante. Veja que a gente usou esse MD porque na verdade o sistema que degrade aqui no Bootstrap, ele tem quatro classes, nós usamos somente a MD, mas na verdade ele tem mais três classes além dela. Como é que funciona? Ele tem o XS, certo? Então eu vou botar aqui o XS, que é para celulares, celulares, tá? Aí ele tem o SM, que é para tablets, SM é para tablets, certo? E aí ele vai ter, só fechar aqui, aí ele vai ter o MD, que é exatamente o que nós usamos aqui, veja que aqui, está vendo que call MD, esse call MD aqui é o que nós usamos aqui, então ele é para desktops, ok? E para finalizar, nós temos o LG, que é para telas grandes, né? Certo? Ou seja, telas grandes, telas grandes aqui, ok? Desktop grande. Então, pessoal, isso aqui são as classes que você precisa saber, certo? XS, celulares, SM tablets, veja que a gente usou esse MD aqui, ok? E você usando normalmente o MD, ele vai conseguir se ajustar, tanto é que se você usar aqui, eu vejo que ele consegue se ajustar, tá certo? Aqui, ó. Você pode também testar, vamos dar um F12 aqui. Vamos pegar aqui, então, o Devicer aqui. Vamos pegar aqui, ó, vejo que automaticamente aqui no Galaxy QS5, ele já trouxe aqui, vamos pegar o iPhone 6. Vejo que ele automaticamente já botou aqui em duas linhas aqui, certo? Ou seja, cada uma ficou em uma linha. Então, ele já consegue se adaptar, tá certo? E, claro que você ainda pode, pessoal, fazer o seguinte aqui, você pode vir aqui e dizer, não, mas se for celular, eu quero que seja diferente, tá certo? Então, inclusive aqui no site, aqui, pessoal, ele tem aqui embaixo, ó, se tu se descer aqui, ó, onde é que nós temos aqui? Aqui, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o que nós trabalhamos, simplesmente como o... Não, qual foi que a gente trabalhou mesmo? Ah, aqui em cima. Esse cara aqui foi o que nós usamos aqui no curso, ok? Nas aulas passadas. Agora, veja que a gente usou aqui somente o MD, ou seja, a gente só fez aqui para desktop, certo? Que é uma configuração padrão aqui que deverá funcionar, inclusive no celular. Mas tu quer... Não, mas eu quero que lá no mobile seja diferente, ou seja, eu quero trabalhar duas coisas, mobile e desktop. Então, por isso que ele tem aqui, ó, caso até, inclusive, ele está me dizendo aqui, ó, se você não... Se você não quer suas colunas simplesmente empilhadas em dispositivos menores, veja que ele ficou... Se tu diminuiu aqui, ele ficou um em cima do outro, né? Ficou empilhado. Então, você pode usar as classes igrejas para dispositivos extra pequenos, XS e médios, MD, que é o que nós tínhamos trabalhado em suas colunas, tá ok? Então, veja bem que aqui, ó, o que eu estou dizendo aqui, ó. Aqui eu tenho o COL-XS12 e COL-MD8. Aqui, COL-XS6 e COL-MD4. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, se eu estiver em uma tela média, certo? Isso aqui, ele vai ocupar aqui o espaço de oito colunas, esse aqui o espaço de quatro. Se estiver menor, ele vai ocupar até aqui uma única linha, estão vendo aqui? Aqui nós temos também, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu estiver em uma tela média, ele vai ter três colunas. Se eu estiver, por exemplo, em uma tela menor, eu quero que ele coloque isso aqui em duas colunas. Estão vendo aqui? Então, pessoal, realmente é muito interessante isso aqui. A gente não precisa digitar absolutamente nada, porque ele já tem um exemplo pronto aqui, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? É só vir aqui, é só vir aqui e pegar esse exemplo que tem pronto aqui. Então, vamos pegar esse exemplo que tem pronto aqui. CTRL-C. Vamos voltar lá para o nosso, nosso cara aqui e vamos dar um CTRL-V aqui, certo? Deixa eu até, vou jogar tudo isso aqui para a direita aqui um pouquinho para ficar mais ajeitadinho aqui, ok? Então, olha só. Pessoal, até eu vou botar aqui, ó, as minhas cores para vocês conseguirem visualizar bem aqui, tá? Tá, cor 1, né? Opa, peraí, peraí. O meu insert está ligado, né? Cor 1, ok? Então, pessoal, eu já vou deixar essas cores aqui. Até eu acho que vou fazer o seguinte, para mim não misturar, porque acaba se tornando muitas... Os primeiros que foram cor 1 e cor 2. Agora eu vou botar aqui mais duas cores aqui, tá? Vou botar aqui cor 3 e cor 4, né? Cor 3 aqui. Sei lá, vou botar aqui um white aqui. E aqui... Sei lá, vou botar um black aqui. Então, olha só, pessoal. Cor 3 e aqui vai ser minha cor 4, né? Então, olha só. Aqui embaixo, nós vamos botar essas cores aqui, cor 3 e cor 4. E aí vocês vão conseguir estar identificando bem essas cores aqui, através das cores, né? Cor 3, cor 4 e voltamos para a cor 3. Aqui, cor 3 e aqui é a cor 4. Agora sim, vamos testar esse exemplo aqui para vocês poderem identificar bem certinho, tá? Veja que a gente... como a gente mudou aqui... Deixa eu ver o que eu fiz aqui... Tá, na verdade, eu esqueci de fechar esse H1, né? Ok. Vamos lá, então. Pessoal, percebam bem aqui. Tudo bem, aqui não apareceu a letra direito, que não vou me preocupar com isso aqui. O que importa aqui realmente é a fonte. Olha só, pessoal. Vejam que nós temos aqui, ó. Col X12 e Col MD8. E aqui nós temos a... Aqui nós temos aqui... Vou ter que selecionar aqui para vocês poderem enxergar. Aqui nós temos aqui o Col X6 e Col MD4. Então, veja que aqui em um MD, né? Que é o que eu estou usando aqui agora. É para ocupar o tamanho do 8 e aqui ocupar o tamanho do 4. Ou seja, está perfeito. Em um MD, agora a segunda opção aqui, o que que é? Nós temos aqui, ó. O MD vai dividir em três colunas, caso esteja em MD, em Desktop. Que é o meu caso. Por isso que ele já dividiu isso aqui em três colunas, ó. Se fosse um celular, ele iria diminuir o quê? Em duas colunas. Está vendo aqui, ó? Está vendo aqui? Ele iria diminuir isso aqui tudo para duas colunas. Ok? Então, vamos testar isso aqui. Vamos dar um F12 aqui. F12. Ok? Vamos pegar aqui o device aqui. Deixa eu aumentar aqui a visualização para eu poder enxergar, pelo menos. Então, veja só. Eu tenho aqui um iPhone 6. Estão vendo aqui? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. No iPhone 6, aqui, ó. Ele dividiu em duas colunas. Por quê? Porque eu estou em um iPhone 6. Se nós sairmos do iPhone 6, né? Se nós sairmos do iPhone 6, opa, ele diminuiu isso aqui em três colunas. Está vendo aqui, ó? Diminuiu em três colunas. Esse cara aqui, ó. Se tiver em uma tela pequena, é para colocar as doze colunas em uma só. Então, é para ele diminuir aqui as doze para uma só. Olha só. Olha o que aconteceu aqui, ó. Diminuiu as doze aqui para uma só. Vamos aumentar aqui. Olha aqui, ó. Veja o quê? Olha aqui. Está vendo o quê? Colchis doze. Como eu estou em uma tela de celular, então, ele está ocupando uma única linha para esse cara aqui, certo? Aí, o que aconteceu? As outras... Vamos lá. Vamos lá para o nosso código aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde é que está aqui? Vamos subir aqui. Onde é que está o primeiro dele aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo aqui? A primeira aqui, ó. Opa. Onde é que está aqui? É aqui, ó. Está vendo aqui? A primeira, ele acabou ocupando o quê? Acabou ocupando, então, uma única linha. Que é exatamente esse cara aqui. Então, pessoal, é assim que funciona. É muito simples, tá? Depois de começar a programar isso aqui, tu vê que realmente não tem segredo nenhum. Certo? E aqui embaixo, nós temos ainda outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, se tu quisesse integrar aqui, ó. Tanto o mobile, quanto o tablet, quanto o desktop. Então, ele colocou aqui para o mobile. Está vendo aqui? Colocou. Ah, se eu estou no mobile. Ah, isso aqui vai ficar tudo. Vai ocupar as 12 colunas. Ah, mas se eu estou em um SM. O que que vem a ser o SM? Ah, não lembro o que é o SM. Está aqui, ó. SM. Se é um tablet. Então, se é um tablet, então vai colocar em duas colunas. Certo? Vai ocupar espaço de seis. Mas se é um desktop, vai ocupar espaço de oito colunas. Estão vendo aqui? Esse cara aqui, então vai ocupar espaço de quatro. Ou seja, esse aqui vai ficar espaço de oito. E espaço de quatro, se for um MD. Pessoal, então está tudo aqui, ó. Realmente é muito simples. É muito fácil isso aqui. Tem que vir aqui. Tem que testar. E não tem segredo, tá, pessoal? Realmente tem que vir aqui. Tem que testar. Um abraço. Até mais. E tchau. Tchau.